Senhores, finalmente Direct Contact foi lançado, esse é um jogo que estava sendo bem aguardado pela comunidade por ser um FPS tático desenvolvido por um brasileiro, fiz vídeo a respeito dele aqui há um tempo atrás vocês gostaram bastante, a gente estava realmente aguardando novidades aí, esperando o jogo ser lançado só que o jogo ele não estava gerando toda essa expectativa única e exclusivamente por ser desenvolvido por um brasileiro ele também parecia ser um jogo bem promissor, e agora que lançou, vamos falar um pouco sobre ele Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e vamos lá, vamos lá falar sobre Direct Contact, hoje é dia de voltar a falar sobre esse jogo tão aguardado como eu já disse um jogo desenvolvido por um brasileiro, tem todo um diferencial aí por isso lógico que a gente estava aí muito curioso para ver, o cara estava desenvolvendo sozinho eu expliquei tudo no meu último vídeo falando sobre esse jogo, caso não tenha visto, recomendo que veja a gente conhece aí como é que funciona o mercado de jogos, a gente sabe o quanto é difícil desenvolver um jogo um jogo com essa pegada mais de double A, jogo de baixo orçamento, mas que tem aquela cara de triple A é muito difícil de fazer, imagine, para uma empresa enorme com vários desenvolvedores já é difícil imagine para uma única pessoa fazer, então bem complicado mesmo, como vocês podem ver o jogo ele está bem bonito, está rodando ao fundo aí, jogabilidade bem tática, bem normal que seja assim já que o desenvolvedor aí tem inúmeras horas no Arma 3, é um veterano na comunidade dos táticos e o principal, o cara conseguiu fazer o próprio jogo dele, isso é incrível né, era o sonho do cara cheguei a conversar com ele há um tempo atrás e realmente a gente tem que aplaudir o cara pelo esforço aí pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, eu mesmo se algum dia eu conseguir lançar aí o meu próprio jogo com as minhas próprias ideias de roteiro e tal, nossa eu já seria muito feliz mas, infelizmente a gente precisa falar também de algumas coisas aqui não tão boas sobre esse jogo infelizmente ele não foi recebido aí muito bem pela maior parte dos players muita gente reclamando de muitos bugs, a IA está bem ruimzinha né, bem burrinha e tal só lembrando que a IA, ela prometia ser um dos pontos fortes desse jogo quem viu o meu último vídeo, percebeu lá, eu falando né, fiquei super interessado aí no estilo de IA que eles pretendiam implementar nesse jogo aqui a interface do jogo está sendo bem criticada também por estar bem bugada, está bem simples, bem feia sabe então assim, é um jogo que precisa de um cuidado para poder realmente chegar na fase final eu não joguei o jogo, ok, eu ainda não tive a oportunidade de jogar e o motivo disso acontecer é exatamente um outro ponto fraco desse jogo um grande ponto fraco que é em relação à otimização esse jogo ele simplesmente não roda na minha máquina os requisitos mínimos para rodar esse game hoje é uma RTX 2080 Super com 16GB de RAM isso é o mínimo, está entendendo porque eu estou reclamando aqui da otimização aí se você for olhar a configuração recomendada aí já pede um Ryzen 7 com 32GB de RAM e uma RTX 3080 cara, é complicado né claro que vai afastar muita gente lembrando que é um jogo indie, um AA e tal nem de longe deveria estar pedindo esse tipo de coisa eu acho que isso para um jogo indie, para jogar um jogo desse tamanho é praticamente um tapa na cara porque o jogo ele não tem nada demais, a verdade é essa é um mapa semi-aberto como eu disse, o jogo é bonito mas não é nada impressionante, muito longe de ser impressionante outros jogos igualmente bonitos como é o caso do Ground Branch, do Ready or Not, eles são igualmente bonitos e rodam numa GTX 760 com 8GB de RAM, então por aí eu acho que a gente já entende eu conversei aí com alguns amigos que compraram o jogo, testaram, só que nitidamente a impressão é de decepção mesmo como eu disse, todos nós estávamos aguardando esse jogo e é uma pena porque eu estava torcendo muito para que ele fizesse realmente sucesso o pessoal envolvido com o jogo, todo mundo, muito gente boa, sabe, então a gente acaba torcendo mesmo para o projeto dar certo só que o que eu tenho visto é muita gente pedindo reembolso, na verdade, né o pessoal realmente ficou bem decepcionado, até porque as gameplays que a gente via antes mostravam um jogo bem mais redondo, né, um jogo rodando bem mais lisinho então é complicado, né cara, não sei nem o que dizer, realmente eu estava aguardando com muita expectativa esse jogo, né o game ele está em acesso antecipado, né, então teoricamente ele deveria ser lançado ano que vem só que com tanta gente reclamando, pedindo a grana de volta e tal, eu nem sei qual vai ser o futuro realmente desse jogo eu espero que o guerreiro aí, ele não desista, que continue trabalhando, até porque era o sonho dele, né, tornar esse projeto real e eu espero que ele continue, que ele realmente transforme o jogo num negócio bem otimizado até para que mais pessoas possam ter acesso a ele um bom exemplo de um outro jogo que está sendo desenvolvido por uma única pessoa e que está indo muito bem, está muito bem otimizado e tal, é o Road to Vostok já fiz vídeo aqui sobre ele também, caso não tenham visto, deem uma olhada inclusive tem até demo dele na própria Steam, vai lá e baixa e joga, dá uma olhada está bem maneiro e é isso, né, eu desejo aí toda sorte do mundo para o cara, para o desenvolvedor para o pessoal que está envolvido aí junto com ele, como eu disse, são pessoas super legais atendem todo mundo da melhor forma possível dá para perceber que são pessoas do bem mesmo, sabe, que estão tentando fazer o negócio acontecer mas é difícil, né, a gente sabe que desenvolver é complicado e assim, o jogo não é um free to play, né, então o pessoal realmente vai comprar e vai reclamar caso não goste do negócio, é normal isso então espero que ele realmente consiga dar a volta por cima aí é um mercado muito competitivo, a gente sabe, é bem difícil de entrar só que, assim, o melhor de tudo é que eles já deram o primeiro passo, né, o primeiro passo foi dado e agora é aguardar aí pela evolução do projeto mais uma vez eu digo que eu estou torcendo bastante para que dê certo mas, por enquanto, a situação não está muito boa em relação a esse jogo não, beleza? comenta aí embaixo o que é que você tem achado desse jogo se já sabia que ele tinha sido lançado ele lançou sem muito alarde aí se já chegou a jogar, se comprou, se pediu reembolso se está com o jogo comenta aí, né, vamos conversar porque eu acho que esse jogo, ele merece um debate aí, ok? forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e até a próxima